Eu boto a cara, relaxa a porra da Sara Eterno é saber que tu furou uma chance clara Aceita toda vez que a sua mente fala para Mano, eu tomo decisões, você só fica no tomar Eu boto a cara, eu vou atrás do que é meu Quem não fechar comigo, eu te adianto se fudeu Eu vou fazer milagre com tudo que Deus me deu Vou morrer pelo que eu amo, então me chama de Romeu, de Juliette Porque quando eu peço algo é muito claro Largar meu sonho pra lucrar, pra mim sai muito caro Que nem bolsonarista inteligente, eu sou raro Pra mim fazer grana é arte, eu faço os dois, eu não separo Quem tem boca vai arrumando Só que eu vou colar rimando e você só chega lá chupando rola Se tu não me dá bola, vou isola, não me pinta que eu chego de sola Pra mim não cola, eu atiro no pé e depois me fala que tu ficou pistola Ela tá me pagando um boc, eu jogando Ragnarok E eu chamo ela de Wey porque sempre me deixa forte O passatempo favorito dela é ler meu passaporte Passei perto de perder, perseverança não é sorte Ah, ah, na frente esse jogo não empata Eu boto minha equipe pra taca Eu tenho mais fé no meu rap do que os católicos tem fé no papa Se tu ainda não conseguiu saca Eu tento e te boto na vaca Primeiro na rima tu vai gritar mais do que é da Vanessa da Mata Saberia não sou vasco se tu visse quanto eu ganho Faço chovo em toda treca e se protejo eu tomo um banho Paro, penso, pilho, ponho em ação Eu não me acanho, não importa qual é o plano Ah, números não mentem, mas cê está mentindo Sete vidas do gato gastado em ver que é felino A vida ensina, mas tu senta na última fileira Assume logo quem tu é, para de fazer brincadeira Que adianta RG sem identidade verdadeira Que adianta caminhar se tu tá em cima de uma esteira Que adianta respirar se tu não inspira Nova geração, superpoder, superação Meu som suga a sujeira da tua mente Não é à toa que eu aspiro a ser o melhor Olho pra dentro e só, foda-se o meu redor Forte abraço a quem eu faço, bota a cara Não é fácil, é escasso Quem é macho tá disposto a sentir dor Eu boto a cara, relaxa a porrada Sara Eterno é saber que tu furou uma chance clara Aceita toda vez que a sua mente fala para Mano, eu tomo decisões, você só fica no tomar Eu boto a cara, eu vou atrás do que é meu Quem não fechar comigo, eu te adianto se fudeu Eu vou fazer milagre com tudo que Deus me deu Vou morrer pelo que eu amo, então me chama de Romeu Oh, oh 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 Obrigado.